Na medida em que vamos detalhando arquiteturas, vamos verificando como é interessante que estilos arquiteturais se entrelaçam e se ligam e se combinam. A gente começou falando de uma arquitetura Model View Control e nesse vídeo a gente vai detalhar a parte de Model e vai começar a estudar outros estilos arquiteturais. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos em que eu estou falando de componentização e reuso de software e eu imagino que você tenha assistido os vídeos anteriores antes de assistir esse. Eu quero chamar a atenção que a minha parede de fundo está combinando com a cor do slide verde. Bom, então no slide anterior a gente falou sobre o modelo, Model View Controller, o estilo arquitetural. E a gente chamou a atenção da importância dos papéis, de que componentes tenham papéis específicos para cumprir tarefas específicas. Agora a gente vai fazer um zoom nesse Model View Controller e vai começar a olhar dentro de cada uma das partes, entender como cada um se comporta, o que cada um faz. E além disso, a gente vai fazer um zoom mais para baixo ainda e a gente vai trabalhar com o que a gente chama de design patterns. Os design patterns, eles são geralmente usados como os estilos arquiteturais. Eles são padrões em que você pode construir coisas, mas geralmente a gente se referencia a design patterns no nível mais baixo, que está próximo da forma como você implementa coisas. Então na medida que a gente vai dar um zoom nas arquiteturas, a gente vai começar então agora nesses vídeos a também trazer alguns design patterns. E eu gosto sempre dessa citação que é feita também no livro do design patterns, que você descreve o core de uma solução e você pode reusá-las quantas vezes você quiser sem nunca fazê-la da mesma maneira. Então a gente vai agora começar a detalhar o Model. Ele é o nosso primeiro alvo e é o assunto desse vídeo. A gente vai começar a falar dele. E quando a gente falar do Model, eu vou falar agora de um pattern, que a gente usa recorrentemente e que pode se casar com a ideia de Model do Model View Controller. Olha, eles não são necessariamente ligados, mas eu quero trazer aqui para vocês uma ideia, uma reflexão de como a gente pode combinar padrões, certo? Então o nosso pattern DAO, ele começa da ideia de... Imagina que você está desenvolvendo aquela ideia de um sistema que você vai vender algum tipo de produto. Nesse caso comida, por exemplo, tá certo? Então você imagina que você tem ali uma representação abstrata, né? Eu estou criando uma classe ali, uma representação abstrata dessa comida ou dessa coisa que você quer armazenar ou representar, tá certo? Então no DAO, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente na verdade vai partir pensando que eu vou acessar um sistema ou alguma coisa através dessa visão abstrata desse modelo, né? Só que eu não tenho acesso à representação física dele, eu não tenho acesso à forma como ele é implementado. Eu quero ver esse modelo de forma abstrata. Então eu vou trazer de novo aquela ideia que a gente vem trabalhando nos componentes, que é a ideia de interfaces. Então a gente vai imaginar que esse objeto que eu quero acessar de dados, ele pode ser interpretado ou pode ser tratado através de uma interface que eu vou chamar de food, que é a interface de comida, certo? Então eu estou imaginando que esse objeto é um objeto abstrato que está guardado em algum lugar e que essa interface vai me dar acesso a esse objeto. Então eu imagino que associado a essa interface, existe uma implementação que eu não tenho acesso, eu não vejo ela. Você vê que isso está bem dentro da lógica dos componentes, né? Eu estou vendo a coisa de forma abstrata. E existe ali uma implementação e o que essa implementação faz? Essa implementação é quem faz a sincronia entre o que tem na interface e armazenamento no banco de dados. Então ele guarda, ele recupera para mim os dados desse objeto, tá certo? Muitas vezes cuidando de detalhes como o banco de dados é, sei lá, relacional. Então ele converte para um formato relacional. Então ele cuida de todos os detalhes de armazenamento e recuperação. E eu que estou acessando objetos externamente como aplicação, essas coisas ficam transparentes para mim. Eu não vejo nada desses detalhes, eu vejo só a interface. Então o que vem a ser um Data Access Object? Que é esse pattern que eu estou explicando para vocês. Ele é uma interface abstrata para um objeto de dados, certo? E esse objeto de dados, ele vai controlar internamente a persistência de um objeto no BD através de um mecanismo que a gente chama de serialização. Serialização é a ideia de que você pega o estado de um objeto, transforma ele num formato que você pode guardar ou transmitir por uma rede. Então o Data Access Object, ele casa bem com a ideia de componente, porque de uma certa maneira, e isso o Java faz, por exemplo, ele tem os Data Access Java Beans, que são componentes que são responsáveis por, representam objetos de dados no banco de dados. Então, a ilustração feita do Data Access Object pelo autor aí, vocês estão vendo. A ideia é que você tem o que a gente vai imaginar como sendo uma camada externa que representa o meu objeto, só que essa camada externa é uma interface, eu não tenho acesso à forma como ele vai ser implementado, e dentro dele, ele tem uma lógica que eu não tenho acesso, eu não sei os detalhes, que cuida de pegar esses dados que eu fico transitando em cima e guardar no banco. Então, basicamente é o seguinte, imagine que eu sou uma aplicação cliente, como você está vendo aí em cima. Então, essa aplicação, ela lida com essa interface que representa o meu objeto de dados, que é uma interface ideal. Então, ela pode ter lá, por exemplo, pegar dados do objeto. Essa interface, inclusive, pode ter coisa para dizer assim, olha, atualiza o objeto, pega o objeto de ID tal. Então, é uma interface que, digamos assim, abstrai, porque eu posso ter a interface de um objeto de comida, eu posso ter o objeto da coleção de objetos de comida, que tem métodos para eu acessar cada objeto de comida. Então, eu vejo tudo de forma abstrata, eu não entro nos detalhes, certo? E aí, escondido ali, que eu não estou vendo, e isso está bem dentro da lógica do componente, você tem a implementação dele, que é o que vai guardar os detalhes e guardar no banco de dados. Se eu fosse fazer um paralelo com um componente de software, não é? Espera aí, deixa eu... Eu poderia imaginar que isso aqui, deixa eu desenhar aqui, tá? Deixa eu escolher uma componente para desenhar. É, pegar esse azul aqui, vai. Então, eu posso imaginar que eu tenho aqui um componente, certo? Esse componente, internamente, ele teria a lógica para guardar no banco de dados, que eu não vejo, e ele me oferece externamente a interface food, certo? Então, a interface food é o que eu vejo internamente no objeto, no componente, tá certo? E externamente, ele tem esse... Externamente a interface é food, certo? E aí, internamente, ele tem esse food implementation, né? No componente de software, que grava no banco de dados, certo? Então, você imagina que isso casa muito bem, essa ideia de camada, que a gente vai começar a trabalhar aqui, casa muito bem com a ideia de componente. É um pouco isso que vocês estão vendo aqui, ó. Aí em cima, tá vendo? Então, você tem a interface food, eu não tive a ideia de desenhar isso como componente, devia ter feito isso, né? Dentro, você tem a interface food implementation, que interage com o banco de dados e o cliente, né? Então, eu poderia tranquilamente, né? Se eu quisesse, né? Ao invés de trabalhar com essa representação, eu poderia tranquilamente também pensar como uma representação de componente. Então, isso aqui seria um component, né? Um component. E aqui, eu teria a interface food, a interface food, tá vendo? Que o cliente interage. Então, note que o cliente, o que ele vê é essa interface externa. Ele não tem acesso a todos os detalhes de como o sistema guarda isso no banco. Aí, eu quero chamar a atenção de uma coisa que a gente vai explorar aqui agora, que é o seguinte. Eu posso visualizar cada um desses players aí como se fossem camadas diferentes de uma aplicação. como assim camadas? Eu posso imaginar o seguinte. Vamos olhar aí à esquerda, né? Isso aqui é a esquerda, tá? Vendo aqui. Então, eu tenho o cliente que seria, eu vou chamar de primeira camada, que é o cara que começa o processo. Ele só vê e só conversa com a interface, que é uma segunda camada, certo? Que, digamos assim, interage com a implementação, que é uma terceira camada. Essa terceira camada, ela esconde toda uma lógica em que ela interage com o banco de dados, que é uma quarta. Então, eu posso ver essa estrutura como um sistema de camadas. E aí, a gente vai introduzir aqui um novo estilo arquitetural, chamado estilo arquitetural de camadas. Qual a ideia do estilo arquitetural de camadas? É que o sistema opera como um conjunto de camadas superpostas. Cada camada possui uma camada acima, uma única camada acima e uma única camada abaixo. É certo, é claro, a primeira e a última, né? Que só tem, que não tem em cima e não tem embaixo. E existe o que a gente chama do princípio de encapsulamento de camadas. O que é isso que alguns sistemas têm? É que cada camada só conversa com as duas camadas adjacentes. Isso me dá várias vizinhas, né? Isso me dá várias vantagens de independência, de reuso, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, eu posso ver isso como estilo arquitetural, onde eu tenho, do mesmo jeito que eu fiz lá no DataFlow, por exemplo, eu posso pensar em componentes e posso pensar em conexões, né? O componente seria cada camada. Eu posso imaginar como se tivesse componentes em cada camada. E o conector é o protocolo das camadas. Esse estilo arquitetural de camadas, ele tem sido amplamente usado, ele faz muito sucesso. Por exemplo, o sistema operacional, né? Se pensar o Linux, por exemplo, mas todos os sistemas modernos, eles têm essa ideia de camada. Então, por exemplo, eles têm uma camada de software chamada kernel que abstrai a parte de hardware. Então, você consegue lidar com isso de forma abstrata. E ele tem essa encapsulagem de camada. Por exemplo, as aplicações que ficam na camada externa ao kernel, elas não podem fazer chamada direta ao hardware. Elas têm que sempre fazer para o kernel que, por sua vez, faz para o hardware. Isso fez com que os sistemas como o Linux, eles fossem se tornassem altamente portáveis. Por que altamente portáveis e reusáveis? Está vendo que eu estou aqui vendo uma estratégia de reúso. Porque note que se eu converso com esse kernel que é abstrato, que tem uma interface abstrata, eu posso, numa nova máquina que eu acabei de criar, só reimplementar o kernel e todo o resto automaticamente consegue funcionar porque eles não têm acesso ao kernel. Ele só vem essa camada abstrata externa. Está certo? Então, nos protocolos de rede também é muito comum a camada, onde você tem cada nível que só conversa com o nível de baixo e o nível de cima. E com isso, você consegue abstrair várias funcionalidades e reusar camadas desse sistema. Então, vamos pensar agora como é que essa arquitetura em camadas trabalha com o nosso modelo, trabalha com o nosso DAO. Então, para entender como a arquitetura em camadas é importante no modelo que a gente está trabalhando, uma coisa que a gente devia entender é que hoje as aplicações elas são executadas de várias maneiras. E aí eu quero criar um cenário aqui. Então, por exemplo, eu posso ter uma aplicação que funciona localmente. Aí você tem a aplicação, conversa, por exemplo, com o SGBD que, por sua vez, gerencia um banco de dados. Mas eu tenho outros estilos de arquitetura. Por exemplo, eu tenho o que a gente chama de cliente-servidor. Note que aí agora a gente está vendo uma interseção de estilos arquiteturais. Então, cliente-servidor, o que é? Tem uma máquina que eu vou chamar de cliente, né? No meio do caminho existe a rede, né? Que faz a comunicação e tem uma outra máquina que eu vou chamar de servidor que tem o SGBD e o banco de dados, certo? Então, como é que funciona o cliente-servidor? A aplicação faz uma requisição, né? Para o cliente, né? E esse cliente, ele faz uma requisição e o cliente manda essa requisição para o SGBD, certo? Pela rede, através da rede. E aí ele responde isso aí, né? O SGBD processa a consulta e responde pela rede. Esse é um modelo que a gente chama cliente-servidor. E é um modelo que eu posso imaginar que eu tenho dois... Em inglês eles chamam de tiers. Em português a gente não tem uma palavra específica. Seria como se fossem... Não é bem camada. Assim, a gente pode casar a ideia de tier com a ideia de camada. É o que eu estou fazendo aqui. Mas elas não necessariamente são assim, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que tem sistemas pequenos que usam isso. Tipo, um controle de estoque de um conjunto de farmácias. As inscrições numa conferência podem funcionar como cliente-servidor. Reclamação numa prefeitura, por exemplo. Então, a camada cliente-servidor, ela vai funcionar assim. E muitas vezes eu posso ter um cliente como essa moça aqui, que está rodando, por exemplo, um navegador. Se ela tiver um ronda no navegador, no meu servidor eu vou ter mais um carinha extra aqui, que é uma aplicação que vai gerar páginas para conversar, por exemplo, com o meu cliente. Então, eu tenho uma aplicação no servidor. Isso me permite que eu divida em três camadas. Por exemplo, eu posso pensar assim, olha, eu tenho o cliente lá em cima. Eu tenho uma camada aqui no meio, que é quem cuida de tudo o que a gente vai chamar de lógica do processo. Cuida de, por exemplo, toda a parte de transação, processo de venda, compra. Daqui a pouco a gente vai falar isso também dentro do MVC. Mas, por enquanto, eu estou só me concentrando no módulo. E tem a camada lá do modelo, lá de baixo, que tem o banco de dados. Tá certo? E eu posso ter N camadas. Eu posso ter, por exemplo, uma arquitetura de quatro camadas. Um de... Tem uma camada ali que cuida só da parte de web. Certo? E aí eu vou fragmentando e fatiando. Eu vou depois entrar em mais detalhes nisso aqui. Mas, por exemplo, lojas virtuais, sistemas grandes, de grandes corporações, administração pública usam geralmente sistemas que tem muitos clientes, etc. Mas eu introduzi isso aqui porque agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Imagina então... Agora vamos voltar ao nosso DAO e vamos pensar o nosso DAO em camadas. Certo? Bom... Então você imagina que eu tenho uma aplicação, que eu te falo, olha lá em cima. E essa aplicação vai... Geralmente, quando eu desenvolvo, eu vou acessar um framework. Eu vou chamar um framework de DAO. Que é o carinha que vai fazer essa representação abstrata de um modelo de dados. E ele vai... Ele interagir com o banco de dados para acessar os dados. Certo? Bom... Então vamos pensar como é que isso seria em Java. Se eu quisesse pensar nessa lógica em Java. Tá certo? Então, em Java... E aí a gente vai começar a ver como isso depois vai virar... Vão virar componentes também. Você imagina que você tem lá em cima uma aplicação. Essa aplicação, ela conversa com uma interface abstrata, que é no estilo DAO, que a gente vai chamar de JDBC. Certo? Não, ainda não é DAO. Desculpa. Desculpa. Aqui é só uma abstração do banco de dados. Então, aqui a gente está pensando no modelo em camadas. O Java desenvolveu um sistema muito poderoso em que você imagina de forma abstrata, através de interfaces, as funcionalidades de um banco de dados. E aí, cada banco de dados vai prover um driver específico, que implementa as funcionalidades daquela camada abstrata. Então, se eu sou o banco de dados MySQL, eu tenho o driver MySQL. Se eu sou o banco de dados e assim por diante. E esse driver é quem conversa com o banco de dados e realiza as funcionalidades. Eu quero só que você entenda em linhas gerais. Eu não vou entrar em detalhes nesse sistema. Mas, o que eu vou mostrar pra vocês é que essa arquitetura de separar isso, permite que eu faça várias combinações. Tá certo? Por exemplo, eu consigo... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá? Usando esse sistema, eu consigo, por exemplo, ter aqui, olha, a aplicação aqui em cima, o JDBC. Aí, eu tenho um driver de MySQL, por exemplo. Tá? Que pela rede, vai acessar um banco de dados MySQL que está num servidor, numa segunda máquina. Eu também posso acessar um driver de Derby, que vai acessar um banco de dados local em Derby. Eu também tenho drivers que fazem as duas coisas, como esse HSQLDB. Ele acessa tanto um banco local, quanto um banco na rede. Eu ainda tenho outras configurações. Por exemplo, eu tenho um driver que é uma ponte entre o JDBC e o ADBC. E aí, tem o do ADBC, que é um padrão de acesso a banco de dados da Microsoft, para sistemas Windows. Aí, com isso, eu consigo acessar o Access ou o SQL Server, que, por sua vez, acessam os bancos. Então, eu quero mostrar pra vocês que essa arquitetura de camadas, ela é interessante, porque essa aplicação aqui, ó, em cima, ela pode mudar... Eu posso modificar quem é que está embaixo implementando as coisas e ela vai continuar rodando do mesmo jeito. Ela não muda, porque ela só está vendo esse driver abstrato, enquanto que, por baixo, eu posso plugar tecnologias e combinações diferentes. Tá certo? Então, basicamente, como é que... Então, isso aí é o JDBC. Agora, note que eu acabei de mostrar toda essa parte aqui, ó. Isso aqui, né, que é o JDBC. E eu mostrei isso aqui e isso aqui. Tá certo? Agora, imagina que nesse meio, eu vou colocar um cara novo, que é o meu DAO. Que é o cara que vai... O que esse DAO vai fazer, né, em relação ao que já existia? Ele vai ser aquela visão, que eu falei, abstrata, dos meus dados como se fossem objetos. Então, você vai representar na forma de objetos os dados e esse objeto que você está mexendo com ele, ele vai lidar com os detalhes do banco de dados. Como isso era antes do DAO? Ou seja, na arquitetura antes do DAO, que era essa aqui. Nessa arquitetura, eu mesmo tinha que fazer comando JDBC para fazer as coisas. Ler o banco, gravar o banco, etc. Eu tinha detalhes, acesso a detalhes em Java, de como eu chamaria as ações do banco. Na hora que eu coloco o DAO no meio, não. Vai aparecer uma interface de um objeto abstrata. E essa interface de objeto abstrata vai cuidar dos detalhes de como ele vai fazer a interação com o banco para fazer todas as coisas que eu preciso. E aí, eu tenho frameworks de DAO, que fazem esse trabalho para mim. Hibernate, o JDO da Sun, o Oracle, o Toplink, Notic. Então, eu tenho essa camada intermediária de frameworks que fazem essas coisas. Está certo? E o Java definiu, então, um padrão para isso. Que ela chamou de Java Persistence API. Que é um padrão que ele colocou aqui em cima. Deixa eu colocar isso aqui. Então, o Java Persistence API está aqui. Está vendo? Ele é uma interface padrão para frameworks de DAO. Note, eu criei mais uma camada de abstração. Então, o que esse JPA faz? Ele é uma forma padrão de eu lidar com o framework. Então, eu poderia trocar o framework, não é? E eu conseguiria continuar usando as funcionalidades. Então, note a ideia de eu ir abstraindo as minhas camadas. Está vendo? Como eu vou conseguindo abstrair. Então, eu tenho... Com isso, eu consigo trocar o framework. E a minha aplicação continua usando o mesmo JPA, sem saber que eu troquei o framework. E aí, isso aí me dá uma infinidade de possíveis combinações, como eu estou mostrando essa figura aqui. Está vendo? Eu posso trocar os frameworks de DAO. Eu posso trocar os bancos de dados. E a aplicação, e isso que é o lindo nesse tipo de coisa, ela não precisa ficar ciente de nada disso. Tudo acontece nos bastidores. Está certo? Por exemplo, o Hibernate. Então, aqui tem detalhes do Hibernate. Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu tenho um vídeo específico que eu mostro como usar essas coisas se você quiser. Está certo? Inclusive, o Hibernate, ele tem um negócio que é interessante, que a gente chama de furar a camada. Que é um... Por exemplo, ele permite que você coloque dentro dele dialetos que permitem fazer coisas direto com o banco de dados, passando por cima do JDBC para ganhar eficiência. Isso tem vantagem, você ganha eficiência, mas tem desvantagem que você perde na portabilidade de algumas coisas. Isso tem vários dialetos. Bom, mas concluindo, o que a gente aprendeu agora? A gente aprendeu que, do ponto de vista do model, quando a gente pensa no MVC, eu estou pensando no modelo de dados, na forma como eu guardo os dados dentro de um repositório, como eu lido com esses dados, como é que eu trato ele de forma abstrata. E aí eu mostrei para vocês que uma arquitetura muito interessante, que é a que a gente está imaginando aqui, um estilo, um pattern, um estilo arquitetural, é o DAO, que permite que eu pense nesses dados como se fossem objetos e ele cuida dos detalhes da implementação. E a gente viu que ele desfruta do modelo em camadas, tá certo? Com isso, eu vou ganhar várias coisas do modelo em camadas. Eu vou ganhar, por exemplo, entre outras coisas, a capacidade de modificar o banco de dados ou de modificar a parte de infra e o meu sistema continua funcionando, né? Então, esse tipo de característica do DAO é muito interessante, né? Eu quero, ah, eu usava um banco de dados local, eu quero mudar para um distribuído, eu quero ter dois bancos de dados. Tudo isso, a aplicação abstrai e o sistema embaixo continua funcionando da mesma maneira, como, por exemplo, foi explorar em sistemas operacionais e outras coisas, tá certo? Aí, a gente viu esse carinha aí, a gente está dando um zoom out agora e aí no próximo vídeo a gente vai descer no view e vai falar um pouco mais sobre o funcionamento do view e aí depois a gente fala do controller, ok? Então, aqui estão as referências, tá? Para quem quiser e esse é o meu site. Obrigado, a licença.